Música Tá gravando família, bem vindos a mais um vídeo Então tá família, como vocês estão, tudo tranquilo, beleza Hoje, domingo, tô indo lá para o Arracadão Mais um Arracadão aí em Cachoeira do Sul E nós tá indo como? Com a Factor Não tô com ela totalmente do jeito que eu quero ainda Mas se vocês perceberem, o barulho na montinha tá um pouquinho mais alto Pois é família, vou acelerar um pouquinho aqui É que eu botei, então para vocês aí, perceberem um pouquinho, mudou o barulho dela É que eu botei o Mini V3 galera, é isso aí Botei o Mini V3 aí para poder ir lá para o Arracadão, dar uma causada E acompanha aí, chegando lá, eu mostro mais um pouquinho E acompanha o canal, vídeo novo toda semana Já sabe, deixa o like, se inscreva Seu like é muito importante para nós galera Toda segunda, vídeo novo no canal E vamos embora galera Tchau, tchau E aí família ainda mais arrancadão Já sabe, deixa o like, se inscreva E nós vamos naquele jeito, naquela ediçãozinha básica Tô aí com o Mini V3 aí Dando uma berradinha o Mini V3 E vídeo novo toda segunda Se inscrevam no meu canal Deixem o like Sigam-me no meu Instagram Lá compartilho basicamente quase tudo que eu faço No canal, fora também aí Então vocês já sabem Se inscrevam, deixem o like, curtam se quiser Deixem o seu like Se inscrevam e compartilhem E aí 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 É família, já chegamos aqui ó Perto do local do arrancadão E felizmente já entrei na reserva Não vou poder fazer muita coisa ali no arrancadão Então como eu tava pretendendo, mas Mas nós tamo aí Torcer depois pra mim chegar Pera de cachoeira Eu tenho que pôr 10 filhos ali Pra que eu vou longe ainda na reserva Na reserva ainda eu vou longe galera Opa Aqui tem uns buraquinhos, meu louco Eu acho que eu esparei o alarme do carro Mas eu só acho Puta muda para lá Tchau 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 Então família Vocês já sabem Se vocês gostaram desse vídeo Já deixa o like Se inscreva no canal Comente se quiser Antes era vídeo toda segunda Agora os vídeos vão começar A ser na terça-feira Então galera Então vídeos novos Toda terça-feira Você já sabe Deixe seu like Se inscreva no canal Comente se quiser Então hein galera Você já sabe Um abraço a todos Salve a todos os inscritos E rumo aos 2 mil inscritos Salve a todos Um abraço Até a próxima galera Valeu Falou E muito obrigado a todos Fui